Bom moçada, bom dia. Vamos dar início ao nosso painel sobre os negócios de impacto e os efeitos da crise. Eu sou o André Espínola do Sebra Nacional. Nós vamos receber aqui hoje três pessoas bem bacanas para falar desse tema que já não é tão novo, mas ainda traz muita novidade para nós. Eu vou chamar aqui ao palco, não vou falar muito, não vou gastar o português para não tirar as contribuições da galera que vai falar, tá bom? Eu vou tentar contribuir aí com a nossa pegada, com alguns insights, provocando a galera que vai participar do painel. Então nós estamos aqui com a Daniela, pode vir aqui, Daniela, do Movimento Choice, da Artemisia, que vai ser a nossa primeira palestrante, contribuinte aqui do painel, vamos dizer assim, Larissa Croef, de uma empresa de impacto social bem bacana de Santa Catarina, meu copo eco, vai se apresentar daqui a pouco também. E o Daniel dos Santos, também outro empreendedor bem bacana, Jair, empreendedor mais ou menos serial, que vai também contribuir aqui com as discussões. E você se prepare, moçada, que a gente, sem a contribuição de vocês, a gente perde muito no painel. Então a gente combinou de fazer assim, três rodadas de cinco minutos. Cada um vai ser... Daniel, fica aqui, por favor. Fica naquela ali, eu fico aqui. Cada um vai fazer uma explanação de até cinco minutos, em três rodadas. E no final a gente consegue aí 15, 20 minutos para perguntas, tá? Vai ter presente para quem fazer pergunta, não é brinde, é presente, porque tem altíssimo valor agregado, pegada de impacto total. Então a gente conta com vocês para fazer um painel bem bacana. Eu conto com vocês para a gente respeitar os cinco minutos, tá bom, moçada? Vamos sentar então. Então, como a gente tem dois empreendedores e uma pessoa que é do movimento, vamos começar com a Larissa, para seguir aquele conceito de primeiro as damas. Daniel fala por último. A Larissa, como empreendedora, a primeira rodada vai ser essa, tá? Se você quiser falar em pé, se quiser falar sentada, você fica à vontade para falar. A Larissa é uma empreendedora de Santa Catarina, de um negócio que tem um impacto socioambiental muito evidente. Ela participa lá de um projeto bacana do Sebrae Santa Catarina, já tem uma estradinha. E a pegada, Larissa, agora, é você, isso vale para vocês, para os três, né? Apresenta o seu negócio, a pegada do seu negócio, fala do impacto, fala da geração de valor, para que a gente nivele com o pessoal e a gente possa entrar depois. Nessa perspectiva da crise, o que a crise está trazendo? De oportunidade e de dificuldade. E o terceiro round é justamente levar para a galera insights, dicas, nas perspectivas de vocês, para que eles possam sair daqui com a cabeça mais efervescente possível. Cinco minutos. Legal, bom dia a todos. Legal vocês estarem aí. É uma gentileza de começar, mas também é mais difícil, né? Porque é o primeiro a começar. Eu preparei uma apresentaçãozinha rápida para... Dá para colocar? Ah, está aqui. Só para vocês não dormirem e acompanharem melhor. Então, são copos, copos reutilizáveis. É uma solução que não foi a gente que criou, na verdade, já existe há quase 20 anos. Isso começou na Alemanha. E hoje é uma solução que a grande maioria dos festivais europeus, de música, as festas europeias usam, para eliminar o copo descartável. Então, esse é um evento lá, né? O pessoal é bem prevenido, inclusive. Qual é o problema que a gente enfrentou? Qual é o problema do copo descartável? A gente brinca que ele parece inofensivo, mas são 720 milhões de copos descartáveis que vão para o lixo todos os dias no Brasil. Esse material, ele tem baixo valor agregado, então, o quilo desse material custa 10 centavos, enquanto o quilo da latinha custa 2,50 reais, por exemplo. Então, é muito difícil de reciclar. E ele acaba indo para os aterros, ou para as praias, para os parques, para o chão. A gente vê muito copo descartável em tudo que é lugar, né? Então, o problema é esse. A gente quer resolver esse problema. Inspirado nessa solução que já existe, e eu trouxe para vocês alguns cases, na verdade, de como isso funciona. Porque o nosso foco principal é onde tem muito copo descartável, que são os eventos. Festivais, imaginem que a média é que uma pessoa utiliza quatro copos descartáveis. Quando mais, né? A gente vê que isso pode ser até pouco. Então, como funciona numa festa? É uma ação que vira, ela passa a ser colaborativa. Por quê? As pessoas, para terem um copo, elas deixam uma calção, um valor de 5 reais. Se eu quiser ficar com ele, eu fico. Se eu não quiser, eu posso em qualquer momento devolver e recuperar esse dinheiro de volta. Então, passa... Ela é uma ação que tem toda essa pegada ambiental, porque ela resolve o problema do lixo, ela envolve as pessoas nessa questão toda, e ela se financia, ela se autofinancia em função desse trabalho todo. Para vocês entenderem, eu só trouxe alguns exemplos. Esse é um festival no Rio que a gente fez. A gente tem, praticamente assim, tem alguns modelos de trabalho para funcionar. Vocês devem se perguntar, mas como é que eles ganham dinheiro se as pessoas podem devolver o copo, né? Então, é justamente esse equilíbrio que a coisa faz com que a coisa funcione. Esse festival no Rio, por exemplo, a gente fez 100% do trabalho. Os copos eram nossos, a equipe que trabalhou no evento era nossa, e o único comprometimento que o evento teve foi não usar copos descartáveis. E como o festival queria que fosse realmente limpo, eles optaram por servir tudo no copo. Então, por exemplo, a lata não saía do bar. Tu pegava o teu copo, tu pagava 5 reais, e no final tu servia a tua bebida dentro do copo, e tu ia para a festa, então não tinha mais lixo circulando. No final, para o evento isso não custou absolutamente nada. Para a gente, a gente forneceu todo o material, e todo o recurso, todo o valor da venda voltou para a gente. Então, toda a ação ela se pagou, ela se financiou. A gente conseguiu bancar toda a equipe, bancar todo o material, e o evento não teve nenhum custo a mais com isso. Mas teve copos personalizados, inclusive, né? Esse é uma casa de shows, que é em Floripa, agora a gente já tem uma outra casa de shows no Rio, e tem uma em Porto Alegre, que está abrindo. É uma casa de shows que acontece o ano, tem shows o ano inteiro. E aí, como funciona? A gente faz um trabalho meio a meio. A gente fornece todo o material consignado, e aí a gente pode ter copos, que é um copo genérico da casa, a gente também pode ter copos de artistas, a gente calcula a quantidade que seria ideal. E eles fazem a operação no evento, em cada evento, e a gente fornece os copos e a higienização do material. Então, a gente consegue equilibrar dessa forma. Não tem custo, na verdade, tem ganho, de reduzir o lixo do descartável e reduzir o problema da limpeza. E, por fim, tem um outro evento, que, na verdade, é um festival que acontece lá no Sul, cinco dias, seis mil pessoas. Então, os números ali dos impactos que a gente vai conseguindo causar, né? Esse evento, eles compram todo o material, porque ele acontece todos os anos, e a gente aluga uma máquina de higienização que lava os copos durante o evento. Então, a gente consegue, além do copo descartável, eliminar também a louça, os talheres, os pratinhos descartáveis, em função de ter a máquina que lava e os copos que ficam circulando. Nesse evento, eles compram, e toda a arrecadação, o valor da venda dos copos, lá no evento, fica para eles. Então, esse é... Um minuto, Larissa. Tá. A gente também trabalha com escola, que acaba usando, é um pouco diferente, não usa esse conceito da calção, é no dia a dia, as empresas também. E evento esportivo, é uma modalidade que a gente está fazendo agora, e que funciona super bem também. Ambas essas soluções, a gente consegue essa mágica, de acabar o evento, sem nenhum copo no chão, sem lixo, né? A gente consegue reduzir até quase 80% do lixo, do evento. Hoje, a gente já está atuando em todo o Brasil. A nossa sede é em Floripa, isso é proposital, tá? Bem pertinho da praia, inclusive. Faz parte do nosso desejo também, de estar trabalhando num lugar legal, e ter toda uma qualidade de vida envolvida nisso. A gente está abrindo uma filial em São Paulo, já tem uma filial no Rio, e tem parceiros espalhados pelo Brasil todo. Bom, nesses cinco, quase cinco anos, o impacto que a gente conseguiu gerar, chega perto de um bilhão de copos descartáveis evitados, com todo esse trabalho que está se fazendo. Mas, a gente costuma dizer que isso ainda é pouco, porque, lembra lá no início, são 720 milhões de copos descartáveis por dia, indo para o lixo. Então, enfim, de uma forma bem resumida, é esse o trabalho que a gente faz. E aí, a gente está aberto às perguntas, que eu acho que vão surgir várias, para questionar como é que a gente faz essa mágica acontecer. Valeu, Larissa. Obrigado. Vai para qual? Daniela. Agora, a Daniela Dolmi, não falei seu sobrenome no início, não estava na ficha. A Daniela representa aqui o movimento Choice, que é uma referência no Brasil, quando se fala impacto. E, além disso, a Artemisia, que talvez seja a maior, se não for maior, é uma das maiores referências no Brasil, e até fora do Brasil, no fomento a um empreendedor de impacto. Então, Daniela, cinco minutos para você contar a história aí, desse movimento, e da própria Artemisia para a galera. Bom dia, bom dia a todo mundo. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, a Artemisia, depois, se puderem colocar o lookinho aqui atrás. Bom, a Artemisia é uma organização social que trabalha com o fomento dos negócios de impacto social. Então, a gente acredita, o nosso sonho, é que 100% dos brasileiros possam viver com dignidade e poder de escolha. E a gente acredita que é possível que isso aconteça através do fomento de negócios de impacto social. A gente faz isso, basicamente, por duas frentes de atuação. Uma aceleradora de negócios de impacto, então, por ano, a gente seleciona entre mais de 500 empresas que a gente busca e que também entram em contato com a gente. A gente seleciona entre 10 e 15 empresas para passarem por um processo de aceleração, ou seja, a gente faz conexões com mentores, com investidores, para que essas startups se desenvolvam e consigam crescer e impactar cada vez mais pessoas. O grande objetivo dos negócios de impacto social são as empresas que nascem para resolver problemas da população de baixa renda. E, por um outro lado, a gente trabalha com jovens universitários, que é o movimento Choice. Então, o Choice já está aí, completa cinco anos esse ano, trabalhando com as principais lideranças universitárias, jovens interessados em negócios de impacto social e que têm interesse em levar esse tema para dentro da universidade. A gente acredita muito que o jovem falando para o jovem é que também vai trazer uma transformação e que essa nova geração que acredita em negócios de impacto social é que também vai criar um novo modo de trabalho que une o propósito, que une a transformação social com o negócio. Então, a gente acredita que entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, você pode ficar com os dois. Esse é um dos slogans principais da Artemisia e do Choice. E, no ano passado, a gente também introduziu, dentro do movimento Choice, um programa de pré-aceleração para jovens que estão empreendendo. Então, a ideia é que o jovem participe desse programa de 25 horas e que ele consiga desenvolver seu negócio. Então, dar os primeiros passos, tirar esse startup do papel e consiga, enfim, realmente, de fato, começar a empreender. E o que a gente vai falar hoje também aqui no painel é que tem muito jovem empreendendo. Tem muita gente fazendo, colocando a mão na massa, arriscando, porque acredita nisso. Acredita que existem problemas sociais que podem ser resolvidos através de negócios, de modelos de negócios diferentes, que podem trazer muitas oportunidades e acesso a produtos e serviços para a população de baixa renda. Então, basicamente, é isso que a Artemisia faz. Estou aqui à disposição para a gente conversar e tirar mais dúvidas e falar sobre todos os processos que estão envolvidos. a gente atua tanto nessa área de educação empreendedora quanto na área de aceleração mesmo dos negócios de impacto social. Tá bom? Amigão, não está funcionando esse não, viu? Muito bem, moçadas. Oi. Três minutos. Três minutos. Você recuperou um que ela passou, ainda estamos com um de saldo. Daniel, agora, outro empreendedor, já com uma pegada diferente, da Larissa. Ele vai falar um pouco aqui, acho que mais da Socorre-me, mas ele já contou para nós que ele é meio serial, multifacetado, com várias pegadas. Então, a gente vai explorar muito isso. Então, é isso aí, Daniel. Cinco minutos para você apresentar aí a sua empresa, o seu portfólio para a galera. A apresentação está lá. Do jeito que você quiser. Sentado em pé, do jeito que você quiser. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o Daniel Cardoso, do projeto Socorre-me, é um aplicativo Socorre-me. Partimos de um problema. E que problema, gente? Um problema a nível mundial, um problema regional, estadual, nacional e mundial. E, infelizmente, vemos algumas iniciativas de algumas startups resolvendo problemas irrelevantes. A verdade é essa. E o que nós propomos com o projeto é um problema de magnitude mundial, que são as drogas. pessoal, pasmem. A OMS fez um relatório foi ano passado, dizendo que a cada 40 segundos uma pessoa suicida-se no mundo. E a maioria da causa dessas mortes são as drogas. Mais dados. 75% dos jovens impratores são usuários de drogas. Ou seja, 80% dos apenados têm algum envolvimento, mesmo que indiretamente, com as drogas. 80% dos dependentes químicos têm recaído. Ou seja, estamos com um problema aí muito complexo. É muito complexo. Ah, Daniel, você vai resolver a questão das drogas? Claro que não. Não tem como. acho que é quase impossível. Mas pelo menos amenizar a questão, baixar um pouco alguns índices. Esse é o nosso propósito. É salvar vidas. Infelizmente, o dependente químico, seja de qual droga, ilícita, está ilícita, uma pessoa de rua passa pela gente, aquela pessoa é invisível para nós. mas é uma vida, gente. É difícil de falar isso, mas é uma vida. E, Daniel, como é que surgiu essa ideia e tal? Essa ideia foi algo assim muito louco que eu tive, que eu ficava imaginando como ajudar esses dependentes químicos. E num sonho, num sonho, na questão da drogadição, tem muita questão de poder superior. No meu caso, o poder superior é Deus. E Deus me revelava num sonho esse projeto. Eu sou na lista de sistemas e eu ficava imaginando e eu ficava imaginando como ajudar. Num sonho, eu desenvolvi um sistema. Aí eu, putz, acordei, fui no Google, não vi nada parecido. Tem um pessoal dos Estados Unidos que está fazendo algo parecido, mas assim, a nível nacional, eu não vi muita coisa. E desenvolvi o sistema, coloquei a land page no ar, pasmem, e meio chuveiro na minha caixa. Pessoal, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu não consigo. E eles não procuram ajuda, não falam com a família, porque é um tabu as drogas. Mas, meu, me diz uma coisa, me respondem. Aquele cara que está lá naquela colante, eu vi esses dias um vídeo que eu fiquei muito impactado, uma médica, dessa finura, com quatro filhos, dependente química de crack. Ela está lá porque ela quer, porque ela acha bonito, mas, infelizmente, nós a julgamos. Porque quer, qualquer hora, ela consegue sair. Estamos falando de um problema de saúde pública. Saúde pública, é uma doença. E toda doença precisa de ser tratada, não julgada, apontando o dedo. Para finalizar aqui as questões das estatísticas, a Unifesp, recentemente, fez um relatório daqui a quatro anos vai morrer 750 mil dependentes químicos só na capital de São Paulo. Ou seja, uma carnificina. Estamos aí com o mal do século. Um minuto. Pode passar. Um minuto ou dois, vai. O crédito da Daniela. O aplicativo é esse aí, tem várias funcionalidades lá. Quem quiser acessar, pode ir lá no Google Play ou na Apple Store, baixar, está mais de oito idiomas disponíveis. Os países mais baixados são Estados Unidos e Rússia. Tá? Nós estamos desenvolvendo um gadget, um Rayable. Para quê? Para comunicar com o aplicativo. A pessoa utiliza em forma de pulseira, relógio ou um dispositivo que fica debaixo do cito dele e ninguém vê. Esse Rayable, o que ele faz? Ele detecta o nível de ansiedade. Como? Através da nossa respiração. Através dos nossos batimentos cardíacos. Determinada hora do dia, o dependente químico teve ansiedade, uma abstinência, é disparado uma notificação para ele. Fulano de tal, você está muito ansioso. Ele sugere alguns exercícios respiratórios. Ele não fazendo isso em meia hora, é disparado para ele. Para ele não, é disparado para o psicólogo dele, para o terapeuta, para o psiquiatra, para ir de encontro a esse dependente, para que ele não venha a recair. Igual eu falei anteriormente, é 80% o índice de recaídas. E esse é o nosso time, temos terapeutas, psicólogos, programadores, designers. Nosso modelo de negócio, vendemos alguns aplicativos para algumas clínicas em forma de franquias, estamos monetizando pelos ads, e patrocínios também, e a venda do gadget, posteriormente. O mal muda o mundo sempre que o bem fica mudo. Obrigado. Muito bem, muito bem. Isso aí. Fica aí que você já, agora a gente inverte para dizer o seguinte, o painel é sobre a crise e os negócios de impacto, né? O negócio de impacto, pela natureza, tem que dar uma solução, seja para a base, da pirâmide, ou até para mais transversalmente, na pegada do impacto ambiental. Uma solução como a do da Larissa, ela afeta todos nós. Uma redução do impacto ambiental afeta todos nós. De qualquer maneira, tem que suprir um pouco desses problemas, seja na base, seja ambiental, mas para todo mundo, enfim. E aí vem a crise, né? Crise é crise, não vamos dourar a pílula. Crise tem oportunidade, lá no Sebrae o que a gente mais vê são os clichês. Ah, com a crise surgem milhares de oportunidades. É verdade. Quanto mais problema, mais solução. Solução de problema é oportunidade de negócio. É fato. Mas na média, a crise sinaliza para nós que o negócio está pior. As coisas, no geral, estão piores. Então não adianta sair todo mundo, criar um monte de solução, achando que nós vamos resolver o negócio. Então, mas de qualquer maneira, com a crise, a classe C aumenta, o Brasil está fazendo um caminho contrário do que fez nos últimos anos. A classe C aumenta, D aumenta, E aumenta, as condições econômicas estão piores. No nosso caso, lá, o empreendedorismo por necessidade volta a aumentar depois de cair por 12 anos, ele volta a aumentar. É o pior tipo de empreendedorismo, que é aquele em que você não se planeja direito. não tem problema nenhum a empreender por necessidade. Desde que você siga passos básicos de planejamento, de identificação de uma oportunidade mínima de negócio e tal. Com a crise, começa por você, passa para Daniela e Larissa. O que é que essa crise, o que é que esse ano e meio, dois, que a gente está aí nesse perrengue, como é que isso afetou? Aí não precisa falar tanto do socorre mesmo. Fala da sua vida como empreendedor, fala da sua visão de impacto, fala das oportunidades que você enxergou e das dificuldades que você vivenciou por conta dessa crise econômica, social, política e tudo que a gente está passando. O que é que isso trouxe aí para você no seu cotidiano de empreendedor social? A crise é ótima, a crise é maravilhosa. Sério, paz em mim. A crise é que as pessoas saem da estabilidade, não, estou bem, mas a crise, no nosso caso, antigamente, era por necessidade, veio por oportunidade, voltou necessidade de novo. Gente, tem um mar, tem um mundo aí com a crise para vocês estarem resolvendo problemas com a crise. Tem vários, tem um mar, um oceano azul para vocês poderem empreender com a crise. a crise, ela tem várias nuances, que no nosso caso lá, veio a questão, nós montamos uma startup, na verdade, startup, não só tecnologia, foi uma startup de lavagem automotiva. eu montei para o meu filho, porque veio a crise, a questão também, não só a crise econômica, é uma crise hídrica, e o senhorzinho, o meu vizinho, ele, é o Sr. Francisco, olha o impacto social que ele está causando. Ele fez um canal no YouTube ensinando como as pessoas conseguem empreender com a lavagem a seco. Ele fala o problema, que a cada lavagem a jato gasta 300 litros, a OMS recomenda que nós, seres humanos, gastamos 150 litros, e ele fala isso. Aí eu, putz, realmente, meu filho de 18 anos, está de bobeira, vai trabalhar, vai começar a empreender. E montou esse lavar seco, e a questão da crise hídrica, desse impacto social, com a crise hídrica, e a questão da crise econômica, que, vamos supor, no Morumbi, por exemplo, a lavagem a seco é 60 reais. Lá, nós moramos em Cotia, é 30 reais. Da mesma qualidade, ele vai ter a lavagem a seco. Isso é uma das N oportunidades que a crise dá. Temos alguns outros exemplos em tecnologia, a crise faz o efeito contrário. Quando tem a crise, as empresas procuram mais tecnologia para reduzir custos com processos, com softwares. No meu caso, particularmente, eu estou adorando a crise. Valeu. Daniela, do ponto de vista da Artemisia, do próprio Choice, que está conectado na universidade, como é que você está vendo a crise nesse contexto maior? na Artemisia, a gente está vendo a crise, por mais clichê que seja, como uma forma de oportunidade mesmo. Com a quantidade de problemas que surgem, existem muitas pessoas dispostas a criar soluções realmente efetivas para resolver esses problemas. Então, acho que uma premissa dos empreendedores de impacto, os empreendedores sociais, é isso. É realmente criar uma solução que atinja o problema de fato e que resolva, traga realmente uma solução para aquilo. E além disso, a gente tem visto que existem diferentes, a gente não vai entrar muito em teoria aqui, mas existem diferentes modelos de negócios que também acabam favorecendo os empreendedores sociais, os diferentes modelos. Então, ele pode fazer contratos com empresas ou contratos com pessoas físicas, consumidores, diretamente, ou ainda com o governo. Então, por exemplo, se o governo não consegue ter uma empresa, falando já um exemplo específico, chamada Multiorto em Recife, que é uma empresa de ortodontia. Então, eles oferecem serviços ortodônticos a um preço acessível, é R$50 a consulta, um plano mensal, e é uma coisa que o governo, por exemplo, por mais que tenha um plano de dentista, de odontologia, um plano de serviços públicos odontológicos, ele não consegue atender essa fatia do mercado, que é a fatia de ortodontia. Então, ela supre uma carência que existe dentro do mercado, essa empresa, e ela consegue financiar, ela consegue se financiar, ela consegue negociar um investimento diretamente com o governo. Então, o governo não faria isso, mas existe uma empresa que está fazendo e consegue oferecer esse serviço com qualidade. Então, o que a gente vê em relação à crise é exatamente isso. São oportunidades, existe um campo, o campo está se abrindo para o empreendedorismo social, então, o que antes, cinco anos atrás, a gente tinha quatro fundos de investimentos em negócios de impacto, hoje a gente tem 28, então, é um número que está crescendo, por mais que exista uma dificuldade, sim, existe, existe uma oportunidade muito grande, existe um campo disposto a olhar para os negócios de impacto, olhar para esse trabalho com propósito, esse trabalho que vai trazer um resultado efetivo de mudança social muito forte, então, acho que esse é o cenário que a gente está encontrando hoje. E também, a vontade do jovem de empreender, então, a gente vê que os jovens buscam capacitação fora da universidade, inclusive, para unir o propósito social, quero construir alguma coisa, quero entregar alguma coisa de bom para o mundo, e a vontade de empreender, de seguir um caminho ou trabalhar num negócio de impacto social e seguir um caminho diferente do que o pai seguiu, do que a família, enfim, falaria para ele seguir normalmente. Então, é esse impulso do jovem de querer mudar o mundo que também a gente sente que está transformando e está crescendo, é um movimento que está expandindo cada vez mais. Muito bem, quando eu falei que a crise traz oportunidades, isso pode ser um clichê, não, é fato que quanto mais problema, mais oportunidade. O clichê é você simplesmente adotar esse mantra e não correr atrás da oportunidade, simplesmente abrir um negócio. Ah, que legal, vou fazer isso, que legal, vou fazer aquilo, agora vou vender isso, vou criar uma startup. Tem que planejar. Em qualquer hipótese, planejamento, preparo, é fundamental. É claro que o tino, o empreendedorismo, aquele empreendedorismo atitudinal, aumenta muito a chance de qualquer negócio dar certo. mas sem planejamento mínimo. E mínimo não é básico, tá? Mínimo é para abrir um negócio, lá no Sebrae a gente tropeça todos os dias com empresas que são fechadas por despreparo. E o empreendedor tem, você vai perguntar, qual foi, quem é o culpado pelo seu insucesso? Governo, crise mundial, Dilma Rousseff, e ele nunca tem culpa no cartório, mas tem muita culpa no cartório, muita, muita, muita. Porque coisas básicas como misturar a finança pessoal com a finança da empresa, achar que o crédito é solução quando vai acabar de enterrá-lo. E aí, como a gente está falando de impacto social, numa crise, problema, gente com menos dinheiro, o campo de oportunidade se abre absurdamente, absurdamente. aí é juntar, realmente é juntar fome com a vontade de comer, desde que se prepare. E acho que o primeiro passo também é exatamente esse assim, é sair de casa e olhar para quem você está pensando a solução, né? É você entender o problema do usuário e entender se aquela solução de fato faz sentido para ele, porque às vezes dentro de casa você cria alguma coisa que para você faz o maior sentido do mundo. E aí você vai tentar vender, não funciona. Então tem todo esse trabalho de empatia, de conhecer o usuário de perto. A gente tem falado muito na entrega do valor. Que valor que eu entrego para esse cliente? É valor para ele, não é para nós. Então tem que entender, tem que ter empatia com ele, senão o negócio não funciona. Larissa, como empreendedora de um ramo totalmente diferente do Daniel, como é que você está vendo a crise aí? Como é que a crise impactou você e o seu entorno ali? Acho que os números podem ajudar a perceber o que a gente está vivendo. A gente começou em 2011, de 2013 para 2014 a gente cresceu 400%, de 2014 para 2015, no ano passado, a gente cresceu mais 100% e a expectativa para esse ano é mais 100%. Então não tem muita crise, tem muita oportunidade surgindo, tem muito copo descartável no nosso caso para ser resolvido. eu acho que a Dani colocou e eu acho que a forma com que a Dani colocou faz muito sentido de que a gente está vivendo uma crise que principalmente ela é oriunda de muitas outras crises. A crise moral, a crise política, a crise de querer fazer uma coisa que me faça bem e que eu possa estar contribuindo. Acho que todos nós aqui, a grande maioria é oriunda dessa geração Y que quer resolver coisas e quer fazer diferente. E a gente se depara com padrões e tem que mudar. Então é uma crise que se gera em cima disso. Para mim foi um caso bem interessante porque na verdade eu fiquei 5 anos na Europa e eu costumo dizer que lá é... eu estava na França e lá é um pouco a Disneylandia, as coisas funcionam muito bem. A gente está sempre ouvindo exemplos de que lá fora funciona bem, lá fora funciona bem. E eu tive a oportunidade de estudar, de trabalhar, de montar uma empresa lá e realmente as coisas são muito boas mas a concorrência ela é muito maior, as dificuldades são muito maiores para tu fazer as coisas acontecerem e aí surgiu em 2011 quando não tinha crise no Brasil, na verdade o Brasil estava subindo, tinha muita oportunidade no Brasil e a gente veio para cá. Mas naquela época já não era a intenção de vir para cá aproveitar dessa oportunidade, mas era... Por quê? Porque eu estava lá aprendendo um monte de coisa legal, vendo um monte de solução bacana que estava acontecendo e que estava funcionando, por exemplo, essa questão do copo e de ver que aqui no Brasil tem esse monte de problema e tem, por exemplo, essa para mim foi muito... Era o que eu poderia fazer. Quando eu comecei a entrar na área ambiental eu sempre queria resolver as coisas e enfim... E aí eu brigava comigo mesma por que eu não tinha sido... Não gostava mais de matemática para ter sido engenheira e poder criar coisas realmente. Então o copo acabou sendo uma forma simples que eu encontrei para resolver um problema que era macro e dentro de uma oportunidade que surgiu de não ter isso aqui no Brasil. Mas o que eu quero dizer é que então aqui no Brasil hoje eu acho que a grande vantagem é que... O que você falou das pessoas reclamarem o tempo inteiro, né? O problema da política, o problema é do meu vizinho, o problema é do fulano. Tem problemas, eu acho que esse é o ponto legal. Vamos olhar os problemas com outros olhos. E acho que o que a Dani colocou também... Vamos testar esse problema. Tem formas hoje cada vez mais o Sebrae, Artemisa, tem programas de aceleração, de ajuda a desenvolvimento de negócios que vão... A desenvolvimento dos projetos que vão fazer vocês testarem isso e ver se isso funciona. Mas eu acho que o grande ponto é a crise hoje ela está aí para justamente... Para a gente encontrar uma outra forma de viver em sociedade porque a forma que a gente está vivendo ela já não é mais um modelo que funciona, a gente está vendo todo o problema que tem. Então, de que forma que a gente vai conseguir transformar isso em uma coisa legal? Então, eu acho que o olhar para os problemas é fundamental. E aí, o sangue empreendedor faz a diferença nessa história. A gente botar a cara e fazer alguma coisa. Mas olhem os problemas de vocês do dia a dia, os problemas das pessoas, os problemas que as pessoas falam sem parar com outro olhar. Ver que as drogas é um problema e a gente pode resolver. Mas aliado isso ao empreendedorismo eu acho que a crise é muito positiva para a gente mudar um pouco isso tudo que não está funcionando. E aí, para finalizar, essa questão do equilíbrio. O que é o socioambiental? O que é ser sustentável? É pensar os três pilares básicos de forma equilibrada. Econômico, social e ambiental. Se essas três figuras aqui estiverem equilibradas, a coisa vai fluir. Só que o importante é isso estar equilibrado também. Se eu pensar mais só aproveitar a crise para ganhar dinheiro, vai ter um problema no final. E assim por diante. Muito bem. Vamos para o terceiro round agora. e aí eu vou pedir para vocês trazerem agora Larissa. Esquece da empresa dela, do negócio Copos, tá? Não da empresa, do negócio Copos. Você, do seu aplicativo. Vocês como empreendedores. Daniela, como uma pessoa do network, do movimento, uma incentivadora. o que é que vocês levam? Deem agora uma mentoria gratuita aqui para o pessoal. Do ponto de vista de empreendedor, de pegada, de atitude, de visão de negócio, de identificação de valor, de como identificar uma oportunidade, tá? E você, como essa mobilizadora, essa agitadora, essa formuladora, também passa para o pessoal isso do a juventude, a universidade, o que que está vindo aí? Negócios sociais, a gente lá no Sebrae trabalha aí, vou começar com você agora, a gente tem trabalhado isso há quatro anos e o que já já vinha de antes, já vem de antes a pegada do lucro com impacto. Vamos só lembrar uma coisa aqui, viu, pessoal? Terceiro setor, organizações não governamentais não são o alvo dessa conversa. São importantíssimas, mas não são, não, o que, isso aqui que está sendo dito aqui, em grande medida não se aplica lá. E o impacto social, tem muita gente que prega e é muito válido que o retorno econômico da empresa, empresa mesmo, CNPJ, junta comercial, seja totalmente reinvestido no negócio para alavancar mais ainda o impacto. É uma corrente, é a corrente do Yunus que ganhou o Nobel da Paz. Outra corrente que eu creio que é a nossa, a da Artemisia, do Sebrae, o que não quer dizer que a gente no Sebrae não apoie quem defende essa outra corrente, tá? É tudo empresa para nós, o conceito é bem objetivo, ele é um conceito legal, legal no sentido de jurídico. Aqui, o impacto gera lucro que vai ser revertido para os sócios, para os investidores, para que se alavanque mais ainda o impacto trazendo mais gente para esse contexto, mais gente querendo empreender e querendo viver disso. Se dá bem economicamente, por que não? Não tem problema. Agora, tem um trade-off. Ninguém nunca vai conseguir tirar aquele máximo capitalista do negócio social. Isso não existe. Criou uma inovação bacana, ela é totalmente social no sentido da utilização, mas eu quero ter o máximo de lucro. não é assim que funciona. Tem que fazer um sopesamento para você ter um retorno legal e para que as coisas sejam entregues para as classes menos favorecidas, as lacunas de direito sejam preenchidas por essa transação econômica, vamos dizer assim, de maneira justa, que proporcione que mais dinheiro fique lá também. Estamos resolvendo um problema sem ganância, vamos dizer assim. Na administração, nas primeiras coisas que eu sou do direito, mas no MBA que eu fiz nas primeiras aulas o professor falou assim, qual é o maior propósito de uma empresa? Aí veio tudo, veio emprego, veio lucro, veio fazer a diferença, veio crescer, veio tudo. Ele bombou tudo, falou assim, o maior propósito de uma empresa é ter o máximo de lucro possível na legalidade. Não é esse o propósito de uma empresa de impacto social. Vamos deixar bem claro, ninguém, dificilmente, a pessoa vai enriquecer, não seria legal, não seria justo a uma pessoa enriquecer, 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 dizendo que está explorando um negócio de impacto social, tá bom? Tem que haver a divisão disso aí, a multiplicação disso em outras empresas, em outros negócios, em outros nichos, em outros ramos, tá bom? Então, Daniela, do seu ponto de vista, dá essa mentoria para o pessoal, dicas, insights, conta um pouco da juventude, da universidade que está vindo aí, do pessoal da universidade que está vindo aí com essa pegada. Legal, acho que a gente tem visto no movimento Choice que o interesse em negócio de impacto é crescente dentro da universidade. Hoje, assim, o movimento começou lá em 2011, principalmente em faculdades de administração, engenharia, e hoje já é muito diverso, os cursos que fazem parte, os alunos que fazem parte desse movimento. Então, assim, o que a gente tem, e mesmo no programa de pré-aceleração que é o Choice Up, que a gente também faz com jovens, então, assim, tem gente de todas as áreas que estão interessadas no tema e que estão a fim de empreender. E quem não tem o background de administração vai atrás também e corre atrás do Sebrae, ou da Artemisia e de várias outras ferramentas, Endeavor, na internet, enfim. O que a gente vê hoje é que essa geração busca muito propósito e que o empreendedorismo se torna uma possibilidade de colocar a mão na massa e de ter autoria naquilo que está fazendo. Então, mais do que eu ir trabalhar na empresa de alguém ou continuar trabalhando na empresa do meu pai, eu vou construir aquilo que eu acredito que é bom para a sociedade. Então, eu acho que como dica de primeiro passo é muito encontrar o problema que te move, então, por que aquilo te incomoda tanto? Então, é o meio ambiente e aí você vai criar a questão do copo, é a questão das drogas e aí você vai criar o aplicativo. Então, qual que é a causa que te move e aí entender quem que é o usuário, para quem que você vai criar uma solução para esse problema e aí pensar quais são as possibilidades, se você vai usar tecnologia, se não vai usar tecnologia e assim por diante. Então, eu acho que o primeiro passo está aí em você olhar para você mesmo e encontrar qual que é a causa que te move, qual que é o problema com qual você gostaria de trabalhar. E aí, nesse cenário, a gente vê que educação é uma coisa que está movendo muitos jovens, então, sei lá, a gente teve mais de 130 negócios pré-acelerados no ano passado em um semestre com esse programa de pré-aceleração e mais de 50 negócios eram focados em educação. Então, a gente vê que tem essa ansiedade de a universidade não funciona para mim do jeito que está, então, eu quero mudar, eu acredito em outras formas de educação. Mesmo na própria aceleradora da Artemisia também, a educação, saúde, são setores, que a gente chama na Artemisia, que estão muito em evidência. E, por outro lado, por exemplo, serviços financeiros é um setor que precisa muito e é muito difícil de criar inovações, de criar soluções realmente efetivas. Então, se você pega hoje que 40% da população não tem conta bancária, 40% da população brasileira, para a gente que está aqui, por exemplo, isso pode ser um dado irreal, porque para muitos, se não todos aqui, tem conta bancária, tem cartão de crédito, tem acesso. E aí a gente tem milhares, milhões de pessoas que não têm esse acesso ainda. Então, existem muitas necessidades, muita coisa para ser criada. E aí o que a gente vê é esse interesse, é ver a galera realmente preocupada e afim de trabalhar para melhorar o mundo. Então, acho que é o que a gente tem encontrado nesse cenário dos jovens e as universidades também. Acho que os professores pouco a pouco também se movimentando para olhar para essa demanda dos alunos. Então, na USP já tem, na FEA, na faculdade de administração já tem uma matéria de negócios de impacto social. Na FGV já tem algumas pós-graduações, alguns MBAs também. Então, a gente está vendo que o sistema também está querendo se adequar para trazer esse conteúdo para dentro da sala de aula. Então, a gente vê essa movimentação dos dois lados. Larissa. Larissa é empresária, empreendedora. Você pode trazer até seus insights lá da França. como você viu isso lá e dar as dicas aí para o pessoal. Então, eu nasci um pouco empreendedora já. Desde pequenininha eu sempre fui muito inquieta e sempre tive essa coisa de ir lá e fazer. Mas eu confesso para vocês que empreender, a maior dificuldade eu pessoalmente que eu tive de empreender foi a questão de não ter todas as competências que uma empresa, que um negócio precisa. então quando você está sozinho no seu negócio é muito difícil. Outros empreendimentos que eu tive antes não foram mais para frente principalmente por essa questão. Por eu estar me batendo sozinha e eu não ser boa em todos os âmbitos e você ter conflitos diários para fazer como você vai fazer aquela coisa andar. E aí eu acho que a chave ela é muito legal quando a gente encontra parceiros que daí pode ser os nossos sócios mas pode ser inclusive a equipe que vai trabalhar contigo que vão fazer esse complemento. Então eu realmente primeiro salto grande como empreendedor foi ter encontrado um sócio que era extremamente complementar para as minhas deficiências então eu acho que o ponto de saber onde eu sou bom e onde eu não sou bom é um ponto pessoal e que tem que ser muito analisado por vocês. A gente não pode ser preguiçoso também eu acho que às vezes eu não sou bom em tal coisa e eu também quando a gente está com a cara ali na frente empreendendo a gente também tem que ser muito curioso e tentar se melhorar tentar melhorar o máximo possível mas contar com as pessoas isso dá um salto muito grande principalmente quando a gente fala em gerar impacto em gerar um impacto grande que tu precisa de braços sozinho tu não vai muito longe e aí eu queria dizer o que eu tenho visto cada vez mais porque hoje eu tenho um sócio que é extremamente complementar a gente conseguiu dar um salto muito grande mas o que a gente está com 5 anos um negócio grande já com bastante coisa para fazer sem uma equipe muito forte atrás a gente também não vai muito muito além então tem essa coisa toda que a gente está ouvindo falar dos intra empreendedores né e isso eu acho fantástico e eu acho que mesmo se a gente não esteja empreendendo hoje eu queria fazer uma pergunta quantos de vocês já pensa realmente de fato em empreender legal a grande maioria quem está um pouco na dúvida não tenha medo disso porque é difícil então empreender dentro de um negócio e ajudar aquele negócio a ir para frente é uma escola incrível e talvez nesse próprio nesse próprio nessa própria escola vocês vão encontrar parceiros quem sabe até a própria empresa que vai ser parceira de vocês nesse negócio então eu acho que essa visão ter o propósito bem certeiro mas ter braços e ter pessoas junto contigo para tornar esse sonho realidade é fundamental hoje a gente tem uma dica na empresa todo mundo que a gente contrata tem que ter uma qualidade tem que ter uma competência melhor do que a nossa tem que saber fazer alguma coisa que eu meu sócio ou na equipe a gente não saiba fazer para que essa equipe ela vá crescendo de uma forma extremamente complementar então eu acho que isso é muito legal porque e não só de trabalho eu acho que são outras características que as pessoas vão tendo e que vão transformando aquela equipe cada vez mais criativa cada vez mais dinâmica cada vez mais proativa que é o que a gente precisa cada vez mais ter no nosso dia a dia de trabalho além de um bom planejamento é claro além de gestão mas ter pessoas proativas querendo ajudar querendo fazer mais do que a base que eu fui contratado para fazer então eu acho que isso pensem abram a mente de vocês para isso busquem pessoas para vocês se tornarem polvos aí do empreendedorismo você foi perfeita você tocou num ponto que eu sempre comento em todas as nossas falas não tem nenhum empreendedor iniciante e talvez em momento nenhum da empresa que seja bom no core business no back office no comercial tudo ao mesmo tempo isso não existe bom você pode quebrar o galho aquele negócio de bater o escanteio cabecear e defender no gol quebrar o galho no início todo mundo quebra todo mundo carrega pega lixo abre a empresa fecha a empresa mas ser bom não rola e aí a empresa vai crescendo melhor dos mundos né quanto mais a empresa vai crescendo menos core business menos envolvidos no core business vocês ficam a não ser que vocês façam isso que a Larissa falou você é programador quanto mais a empresa aconteceu isso quanto mais a empresa vai crescendo menos programação você faz o chefe de cozinha menos tempo na cozinha ele passa o engenheiro menos tempo lá na obra no processo no desenvolvimento do produto ele passa isso é fato você só resolve isso delegando pra bons sócios ou pra bons empregados enquanto a coisa tá ali capenga no sentido do fatura mil reais dois mil reais três mil reais blá 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 vai dá pra fazer a hora que você quer tem que tá planejado esse processo é importante que esteja planejado é importante que você saiba a função de um comercial a função do financeiro do back office como um todo gestão de pessoas gestão de pessoas não é RH RH é folha de pagamento é pagar INSS é provisionar férias isso é mínimo na gestão de pessoas gestão de pessoas é se relacionar com as pessoas que estão com você e aí tem técnicas muito importantes pra você trazer e o trabalho da empresa que é o mais importante não adianta eu ter um negócio um produto ruim um serviço ruim e ter um timaço lá que se ama de paixão e não vende não adianta também então é meio que uma orquestra e aí se você tem paixão pelo que você faz a Larissa não produz o copo não tá lá mexendo no plástico então não vivencia tanto esse problema o Daniel tá lá programando então quanto mais o negócio avança menos programa salvo 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 se ele se cerque das pessoas corretas então essa é a dica sem apego gente é empresa é empreendimento é negócio tem que estar no início eu não posso contratar claro que não se associa alguém com um perfil complementar ao seu não vai achar que é o meu negócio meu Deus do céu se você tiver criado uma inovação realmente daquelas disruptivas segredo de negócio que vai ter uma patente registrada tem que ter alguns cuidados nós estamos falando de 0,0001% dos negócios que tem essa realidade no mais junta com as pessoas certas se associe com pessoas certas contrate pessoas certas faça parceria com pessoas certas pra vocês não passarem pelo principal problema que existe na humanidade que é relacionamento eu como gerente de uma área grande lá no Sebra eu tenho 31 pessoas na minha área 70% do meu tempo é de gestão de pessoas pra fazer as pessoas trabalharem melhor mais felizes no lugar certo com a competência certa buscando adquirir a competência certa dando o feedback certo é um trabalho que é cruel cruel eu queria estar pensando em projeto viajando vendo as coisas acontecer botando a mão na massa mas não dá não dá e a realidade é a mesma tá Daniel agora as suas dicas aí pra galera só pegando o gancho hoje não consigo mais programar tem uma equipe já que programa que não tem tempo né tempo abre Steve Jobs falou concentra naquilo que você é bom o resto delega não tem como você fazer tudo não tem como chega uma hora que enfim a dica vamos lá é aquela questão ajudar as pessoas eu acho que o ponto chave do impacto social é você amar pessoas e ajudar essas pessoas e automaticamente o dinheiro vai ser consequência vai ser consequência daquilo por exemplo marketing de conteúdo marketing de conteúdo você está ajudando as pessoas vai gerar aquilo ali vai gerar monetização pra você por exemplo um exemplo bem simples logo quando eu saí da minha graduação eu peguei o meu TCC e fiz videoaulas gratuitas ajudar as pessoas e essas videoaulas gratuitas eu ensinava como a a a desenvolver sistemas é a parte mais de análise de requisito de código mais de análise você lá no cliente eu vi o cliente enfim coloquei essas videoaulas lá no canal no youtube e eu recebo gente eu recebo direto depoimento de pessoas me ligando o Brasil inteiro obrigado por você fazer isso aí como é que pode você fazer um conteúdo desse gratuito você tem que cobrar por isso eu falei não é gratuito mas como é que você está monetizando isso Daniel diretamente indiretamente indiretamente um dos alunos de Goiânia me ligou querendo um sistema por quê? porque eu ajudei ele tem várias formas de você estar aí na internet principalmente tem um mundo aí pra você tá empreendendo e ajudando as pessoas com certeza você vai ter a consequência que é a monetização né eu sempre falo a máxima lá fantástica a máxima de vocês entre ajudar as pessoas e ganhar dinheiro prefiro ficar com os dois como aconteceu especificamente esse canal vai lá ganha pelos ads do youtube ganha indiretamente pelos alunos que você está ajudando ganha linkando pra um blog que eu tenho lá também ads do blog vai pra outra startup que eu tenho vocês estão vendo a rede mas começou de onde? ajudando as pessoas você tem que ajudar hoje na internet tá muito difícil você chegar num anúncio lá estampado vende-se um serviço você tem que gerar conteúdo esse conteúdo tem que ser relevante através desse conteúdo você ajudando as pessoas aí sim você vai através do serviço através da própria venda direta de algum produto e contando a história desse canal simples né Daniel 11 um canal sim um canal eu estou ajudando as pessoas e está me rentabilizando uma senhora eu fiquei até assim uma senhora fazendo análise desenvolvimento de sistemas seus né lá da Paraíba ela mudou pra Curitiba uma mulher a patroa dela querendo ajudar ela colocou ela no curso de análise desenvolvimento de sistemas e o professor indicou as minhas videoaulas pra ela complementar as aulas da faculdade ela falou Daniel muito obrigado muito obrigado você está me ajudando isso vou levar pro resto da minha vida esse conteúdo aí e continue assim ajudando as pessoas e a dica que eu deixo pra vocês é gostar de pessoas é ouvir o cliente de vocês bem falado não adianta dar um insight lá na na casa de vocês nossa vou criar você nem escutou o seu cliente o usuário questão de design think você tem que ouvir ele você tem que escutar e crie o MVP se não for tecnologia enfim coloca no ar alguma coisa não espera muito tempo não espera muito tempo já pra você ter feedback dos seus usuários já teve caso lá a gente fazendo mentoria lá na Fiesp lá não mas eu vou lançar meu aplicativo daqui a seis meses que ele vai ter várias funcionalidades não de repente você fez seis funcionalidades lá que o teu usuário vai falar não só quero uma você gastou tempo e dinheiro e energia e a gente sempre fala isso coloca no ar a questão do Sebrae o Sebrae gente é fantástico sério mesmo lá os consultores eles estão lá pra pra dar consultoria pra vocês pra ajudar vocês o Socorre-me tá no patamar que tá por causa do Sebrae o Sebrae abriu várias portas né várias portas do Sebrae abriu pra nós e procura o Sebrae eles só tem agregar a startup de vocês a ideia de vocês a validação de ideia canvas aí vai né eu acho que é isso aí muito bem agora moçada perguntas nós temos aqui uns minutinhos pra pergunta ó o microfone ó lá peraí primeiro segundo terceiro calma calma vamos vamos deixar os três aqui pra ver se vai dar tempo aí eu vou seguindo aqui mas vai ser meio cobrinha minha pergunta vai pro Daniel meu nome é Vinícius faço filosofia gostaria de saber se pra quem é iniciante nessa área seja uma startup ou uma proposta que seja se vale a pena tentar iniciar através de editais de fomento de fomento social e quando você está veterinário se vale se existe alguma experiência de parceria público privado tá vamos fazer 30 segundos pra cada pergunta 30 segundos tá é muito válido é fantástico nós participamos do Minicom lá do Ministério das Comunicações é uma crítica infelizmente né gente nós vivemos num país crise aí moral nós fomos classificados nós não fomos selecionados mas os selecionados não tinham sido nem classificados né infelizmente mas é é uma tem editais maravilhosos aí a fundos perdidos a própria FAPESP né tem editais aí com com impactos sociais com ideia de impactos sociais enfim muito válido ainda Olá meu nome é Sérgio eu queria saber de vocês como é que vocês convivem com a carga tributária e se é incentivo fiscal com relação às empresas de impacto social pode ser Larissa Larissa você e também o Sebrae que eu acho que conhece bem isso aí olha que eu saiba não tem nenhum incentivo fiscal até o momento não tem nada mas assim acho que é bem importante a questão da dos impostos a gente fala muito que o Brasil eu acho que o problema do Brasil não é a quantidade de impostos que a gente paga é a forma com que esses impostos são utilizados eu acho que e também um outro problema é saber o que a gente quer de uma sociedade a gente quer uma sociedade que nos dê saúde que nos dê estrutura que nos dê uma série de coisas a gente precisa obrigatoriamente pagar impostos os países que tem tudo isso eles pagam muito mais impostos que nós no Brasil e também quando a gente fala em não pagar impostos saber se a gente também está disposto a arcar com tudo isso sozinhos então acho que são perguntas importantes a se fazer existe um sistema que é muito interessante no Brasil que é o Simples Nacional então hoje para a abertura de empresas é uma taxa tributária muito baixa hoje tem então comparado com outros países principalmente então para quem está começando o negócio conseguir entrar no regime do Simples Nacional é uma vantagem bastante grande pelos impostos que tu paga mas também principalmente o que é mais vantajoso é a nível de folha de pagamento são os funcionários então aí tu tem uma redução bem grande mas eu acho que o ponto é refletir um pouco mais sobre isso não é o problema do imposto como ele é utilizado você é empreendedor? quer ser? quer ser? então não preocupa não no início porque tem o Simples você vai pagar de 4 a 6% por toda a carga tributária inclusive a tributação sobre a folha no Simples então essa desgraça tributária que está aí só bate na sua porta mesmo o bafo no cangote quando você passa dos 3 milhões e 600 mil reais de faturamento bruto por ano por ano que pode aumentar que está em vias dele tem um projeto de lei mas não confia muito não que quer dobrar esse teto mas para quem está começando o Simples dá uma mão e tem um MEI se você quer zerar a barreira entrada você entra em qualquer computador aqui entra lá é... micro... portaldodesvolvimento.gov.br portaldoempreendedor.gov.br você abre uma empresa aqui de qualquer máquina CNPJ junta comercial previdência tudo certinho é... mas tem que ser individual e faturar 60 mil por ano mas é uma entrada muita gente que está aqui alguém aqui é MEI? aqui uma MEI tem muito MEI por aí se utiliza desse... do MEI como... para entrar para começar superou o faturamento vira microempresa vai pagar 400% se for comércio 6% se for serviço para tudo tá? quem que era? não... não... era ele aqui ó era ele bom dia boa tarde minha dúvida é a seguinte eu tenho dois aplicativos que chegaram ao estágio final praticamente alguns ajustes que precisavam ser feitos em que a intenção é ligar pessoas com dificuldade em uma faculdade dificuldade de estudos e o outro aplicativo é ligar pessoas é... ligar pessoas que prestam serviço de encanador eletricista porém eu não lancei por medo de estar ainda inacabado quais são os pontos negativos quais são os pontos que podem ser que eu posso assim observar e lançar um aplicativo de forma que ainda não foi ainda finalizado o que isso pode ocasionar é... os pontos negativos que isso pode ocasionar para o aplicativo futuramente os pontos negativos os usuários lá criticarem o teu aplicativo mas assim eles vão te criticar e também vão te dar feedback para isso vão te dar feedback olha faz isso faz aquilo está faltando isso está faltando aquilo porque nós chamamos de MVP é o mínimo produto viável porque software software aplicativo eles são beta perpétuo você sempre vai atualizar ele não existe um produto acabado não existe software não é bom lança é bom lançar porque o feedback você vai ter uma versão beta coloca lá versão beta não tem problema ok? não e acho que só para complementar também é muito importante essa parte de não ter medo de divulgar a sua ideia de compartilhar a sua ideia porque uma coisa que o Daniel estava falando também é essa formação de rede você ter uma rede onde você pode se apoiar receber os feedbacks é muito importante então aí não só para aplicativo mas para qualquer negócio você compartilhar a sua ideia receber feedback ter a opinião das pessoas você consegue sair da sua bolha do seu olhar viciado para a sua própria ideia assim então é super importante isso e quem valida seu produto seu serviço é o mercado não é você então vai lá vamos rapidinho moçada rapidinho quem fez pergunta no final passa aqui para ganhar um copo da Larissa tá bom? opa tudo bom meu nome é Mark atualmente eu estou desenvolvendo um projeto eu trabalho em uma empresa só que eu estou começando um projeto online para começar a empreender você citou a questão do MEI o meu caso é prestação de serviço são cursos online e a minha dúvida é por exemplo por eu trabalhar em uma empresa eu posso abrir meu CNPJ como MEI e se sim parece que sim eu perderia algum benefício trabalhista caso eu fosse demitido ó você pode ser MEI não tem problema deixa que não atrapalhe o seu horário lá é uma questão de ética só que acabou acabou semana passada acabou de ser decidido administrativamente pelo Ministério do Trabalho que quem tem CNPJ perde o direito ao seguro-desemprego isso é da semana passada essa é a novidade legal então até semana passada você não perdia nenhum benefício trabalhista agora até mudar essa bobagem perde essa é a única diferença tá vamos mais uma pra cá aqui ó essas duas pela ordem seria ela você ela ele até o cara ela me bater não ela aqui você também todo mundo tá todo mundo junto aqui queria perguntar pro Daniel porque a Larissa já respondeu qual foi o principal desafio que você enfrentou por ter escolhido o negócio de impacto social vamos lá é porque que eu escolhi o negócio de impacto social né ah o desafio é o desafio é gigantesco né pelo tamanho do problema que é drogas é o desafio é você realmente é fazer a orquestra do stakeholder desenvolvida as parcerias esse é um desafio é um desafio muito grande é você é igual o o o o sai do escritório e vai pra rua sai do escritório vai escutar o teu o teu o teu o teu o teu usuário vai fazer parcerias é o principal desafio é esse e a questão do investimento investimento no nosso caso principalmente é um um gap aí que né ali atrás a moça ali ó você não é ela ali ó é ela ali oi 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 gente então acredito que você é mais pra Larissa e pro Daniel Daniel é vocês devem ter começado com o produto né eu queria saber como é que vocês perceberam quando vocês perceberam que era melhor vocês virarem uma startup que o produto de vocês cresceu tanto que deixou de ser uma coisa pequena pra virar uma startup uma empresa vamos deixar a Larissa só ela pra gente conseguir fazer mais uma e acabar foi em um ano assim mais ou menos a gente teve uma na verdade foi em 2011 então essa coisa eu nem achava eu nem achava que eu era uma startup eu tava ali montando um negócio mas a gente tá saindo uma revista da Avianca saiu uma reportagem nossa e aí no final daquele ano ainda éramos só eu e meu sócio e a gente deu um boom assim então começou a realmente ter no Brasil inteiro né ligações e pedidos vindo de todas as partes pra gente então ali já deu um a gente começou a sentir a necessidade de a falta de braços assim a gente começou a ver que a gente não conseguia ir muito mais além e desde então foi muito interessante assim porque na verdade eu falei do meu sócio que ele tem um perfil bem estratégico também de prever as coisas eu acho que a gente tem um complemento também legal do lado mais humano e um lado mais estratégico e a gente foi a gente foi sempre se adiantando com as coisas então acho que eu sei é inevitável tu vê quando tu começa a perder os braços né que tu não consegue mais dar conta de tudo que tu começa a enlouquecer e não consegue mais atender tudo que vai chegando e aí é contratar as pessoas e começar a treinar eu acho que uma coisa legal que a gente fez é um crescimento que está sendo orgânico mas a gente está sempre se antecipando né a gente não deixa estourar para contratar mais gente para fazer o negócio para fazer o negócio se estruturar cada vez mais esse ano foi um ano muito importante porque a gente entrou no programa de apoio aos negócios sociais do Sebrae a gente foi selecionado lá em Floripa e a gente está dentro das empresas que estão sendo aceleradas assim com as empresas que estão mais adiantadas e a gente estava exatamente num ponto que era estruturar para crescer para aumentar e aí as consultorias hoje estão sendo bem legais nesse sentido a gente já tinha porque existe já existiu uma conversa muito grande para entender os gargalos a gente fala bastante isso onde é que tem as dificuldades que a gente tem que é onde está dando problema então o atendimento está dando problema então vão tendo radares assim que a gente vai percebendo onde tem que melhorar e o trabalho com o Sebrae está sendo muito legal porque a gente está tendo um apoio maior e a gente até brinca que está sendo um pouco quase que uma terapia porque a gente tem parado para falar desses gargalos e o simples fato de parar e explicar o teu problema te dá uma outra visão das coisas então isso é orgânico sendo mais objetivo esse crescimento ele é orgânico a gente tem que estar muito atento a esses gargalos aonde que começa a dar problema e tu vai arrumando estratégias de solucionar isso pouco a pouco com pessoas com novas ferramentas e aí por diante então a ajuda do Sebrae e eu ia complementar também a Artemisa está aqui que é uma entidade que está ajudando muito o desenvolvimento de negócios sociais a questão do imposto a gente não tem um incentivo fiscal mas hoje tem muitas entidades Sebrae a Artemisa tem o Social Good Brasil que é uma entidade incrível entre no site para vocês conhecerem que está trazendo muita ajuda também para desenvolvimento de negócios sociais então tem muita gente querendo ajudar os empreendedores a estruturar os seus projetos e acompanhá-los no seu desenvolvimento então aproveitem esse indício também porque é bem importante beleza última aí vamos para a última quem levantou a mão e não vai ter a pergunta no microfone vem aqui no final e pergunta que o pessoal fica aqui tá quem é não era ele então vai teve outras pessoas que levantaram mas como ninguém está querendo eu gostaria de fazer a pergunta vai lá vocês falaram um pouco da questão de quando você começa a crescer começa a delegar e diminui um pouco a questão da mão na massa naquele tipo de serviço específico o problema é que quando a gente começa a crescer também começa a delegar e você tem bons profissionais às vezes empresas maiores contratam esses seus profissionais e você tem uma dificuldade muito grande de encontrar outro no mesmo nível e para você não perder qualidade às vezes você volta a colocar a mão na massa queria saber como vocês conseguiram ou se vocês tiveram esse problema como vocês conseguiram resolver isso porque de fato é difícil principalmente na questão da sustentabilidade que não é muito comum então achar profissionais nessa área realmente deve ser difícil enfim eu não sei se você entendeu mais ou menos a pergunta entendi entendo completamente na verdade é a parte mais difícil encontrar pessoas para abraçar o teu sonho então e que que tenham esse DNA que tu quer que tu está criando para tua empresa então cara é muito trabalho então assim tu falou a primeira coisa que a gente para de fazer o operação tira a mão da massa na verdade o gestor hoje eu vejo muito isso a gente apaga incêndio o tempo inteiro assim a gente está o gestor ele é um grande resolvedor de problemas então tu passa o tempo inteiro realmente não é uma pessoa específica eu não tenho uma atividade mais ou menos eu tenho definido uma área que eu atuo mais mas a gente está resolvendo problemas o dia inteiro as pessoas te buscam para te ajudar a resolver os problemas então esse é um perfil que eu acho que o gestor tem de estar atuando em várias situações ele tem que ser muito multidisciplinar porque as pessoas da tua equipe vão precisar da tua ajuda da tua para ir para frente e o outro ponto é capacitar ter uma equipe legal e tem esse medo de perder com certeza a gente por sorte nesses 5 anos a gente teve uma rotatividade muito pequena as pessoas quem quiser acompanhar a gente lá nas redes sociais meu copo eco vai ver que tem uma dinâmica muito legal dentro da nossa equipe e eu acho que é o trabalho de entender de escutar as pessoas de saber o trabalho de recursos humanos de gestão de pessoas é saber posicionar as pessoas no lugar certo é saber ver às vezes a pessoa está no lugar e ela tem uma competência que ela nem sabe que ela pode ser muito melhor em outro e o gestor ele tem que ter esse olhar muito apurado em cima disso e o tempo inteiro tu tem que estar atento a esses pontos a contratação claro isso já é quase um clichê a contratação é fundamental que tu já tenha de acordo com a vaga que tu precisa aquela pessoa mas depois que está ali que a pessoa está contigo a demissão é muito difícil então hoje um grande trabalho diário que a gente faz é empoderar pessoas é capacitar as pessoas e eu falo sem sem medo assim se a pessoa sair e for para outro lugar cara e for para o bem dela para ela se desenvolver mais eu vou ficar muito feliz de verdade porque eu acho que não pode prender a pessoa de forma alguma eu tenho que prender a pessoa para ela ficar comigo mas o tempo que ela estiver ali ela tem que estar bem ela tem que estar feliz ela tem que estar dando o sangue dela para fazer o negócio desenvolver e ela tem que se sentir parte disso então é um grande grande trabalho diário e isso para mim hoje está sendo a parte mais desgastante porque eu também tenho esse lado pessoal muito forte então tu quer acompanhar as pessoas e tu ver as falhas e ajudar elas a se desenvolverem e aí eu acho que não tem só a parte administrativa que resolve acho que tu tem que ter um olhar tem que saber escutar e tu tem que ter esse coração mais aberto também de certa forma mas é um trabalho muito interessante mas muito muito difícil também bem rápido aqui já estamos no final a parte tecnologia também a mesma coisa tem poucos profissionais programadores e no nosso caso nós conseguimos nós tentamos de tudo batemos muito a cabeça até programador na Índia nós contratamos mas assim hoje qual que é o nosso time atual? são dois programadores home office então hoje mas como é que você consegue isso Daniel? depois de muito batemos muito a cabeça é programador que entra que recebeu uma proposta que sai eu acho que um vínculo maior que você vai ter com esse cara é de repente dando a porcentagem da tua empresa para ele é só para completar nos Estados Unidos tem uma pesquisa que fala que o jovem não troca um emprego de 40 mil dólares por ano por outro de 100 mil dólares que não tenha propósito para ele é uma coisa assim eu queria muito conhecer uma pessoa que trocou 100 mil por 40 mil mas está lá a pesquisa a gente viu lá no sistema B na seleção você procura gente que está alinhada com você de coração essa pessoa não vai te trocar por 10% a mais de salário 15% a hora que o caldo começa a engrossar mesmo e a gente tem que se pôr no lugar da pessoa o salário é muito melhor as condições são muito melhores não é um serviço ruim eu não vou entrar numa empresa ruim aí a gente tem que entender e tem que trazer esse cara mais para perto é o que você gostaria que fizessem com você participação aumenta o salário home office aumenta o benefício aí é mercado aí em grande medida é mercado mas um cara que está alinhado com você de coração no propósito da empresa não vai te trocar por 10, 15% a mais de salário por um benefício um pouco menor aqui e ali não isso é fato nos Estados Unidos nem por muito mais salário ele troca ele tem trocado desde que ele seja feliz desconto